Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um Pate-Papo e hoje eu gostaria de falar sobre a importância da gente alimentar o amor. Esse sentimento que nos traz cura e que nos faz muito bem, não é verdade? Bom, quem nunca teve um grande amor? Quem nunca teve um relacionamento o qual te tirou do seu nível, te tirou do seu normal, que fez você se entregar, fez você não pensar em mais nada. Olha que legal, o amor quando ele chega, ele faz a gente não pensar, ele vai pra cá, pro peito, pro coração, pro sentimento, pro sentir, porque é o nosso sentimento natural, o amor é o nosso sentimento natural. A gente nasceu seres amorosos, seres para amar, seres para ser amados. Então, quando isso acontece, de alguém vem despertar esse amor na gente, é porque ele já estava ali, na verdade ele sempre esteve ali. Só que às vezes ele é abafado por algumas situações da vida, né? Coisas que a gente acabou traumatizando, se pegando, né? E a gente abafou esse amor, mas ele sempre esteve aqui dentro da gente. Só que veio um ser humano lindo, maravilhoso e amoroso lá do outro lado e ele, pum, despertou esse amor dentro de você. Olha que lindo! E você começou a se sentir bem, você começou a ver o mundo com outros olhos, você viu as pessoas de outra forma. Porque é assim, o amor ele te coloca uma lente limpa, sabe? Uma lente que você vê além do que é, né? Além das aparências, do ego, né? Daquelas coisas de você falar mal da pessoa, das pessoas, de você criticar, de você sentir inveja, De você sentir medo, o amor ele vem quebrando tudo, gente. O amor é maravilhoso. Ele vem quebrando tudo, ele vem tirando todas as suas resistências, ele faz você perder o controle, né? Que o que mais a gente tem medo é de perder o controle, porque a gente é de controlar tudo. Por isso que muita gente não quer amar mais, sabe? Teve um relacionamento, se sentiu super bem, só que por um determinado momento, aquele relacionamento foi bom. Só que como tudo tem um começo, meio e fim, aquilo acabou. E às vezes a pessoa não aceitou, ou a pessoa te trocou por outro, por outra. Não importa. Mas o que importa é que você tem que pesar, é o que você viveu com essa pessoa, como é que foi, aqueles momentos maravilhosos que você sentiu esse amor, sabe? É isso que você tem que se atentar e não o fim, o porquê que a pessoa foi embora, sabe? Foca no amor, foca nesse sentimento. Então, muita gente, por conta desse sofrimento do apego, porque a gente se apega muito, né, gente? Porque a gente quer isso para sempre, né? E talvez essa pessoa veio, despertou o amor, e tudo bem, ela foi embora. Mas vai vir outra pessoa que vai despertar esse mesmo amor. Por quê? Porque esse amor sempre esteve dentro de você, não tá na outra pessoa, sabe? Esse amor não tá na outra pessoa que despertou, tá dentro de você. Então, vai vir, não se preocupe, outro ser humano que vai despertar esse amor que já é seu, que já tá dentro de você. Mas, às vezes, porque a gente sofreu no amor, a gente guarda, ah, não quero amar mais, porque eu não quero sofrer. Eu não quero, sabe, mais me entristecer com relacionamentos. Eu quero viver minha vida aí sem me apegar às pessoas. Mas, realmente, não tem que se apegar, né? A gente tem que só viver, viver os momentos com as pessoas. Eu sei que é difícil, porque a gente é criado de ter as coisas, né? De sempre, né? De ter pra nós as coisas. Então, isso é o que nos traz grandes sofrimentos. Então, o amor, ele te descontrola, né? Ele faz você perder o... É, perdeu o controle. Ele faz você perder as suas resistências, tudo que você acreditou, sabe? Coisas firmes que você tem dentro da sua criação, você vai perdendo, porque o amor, ele vem derrubando, gente. Ele vem atropelando, sabe? Ele vem limpando. Ele vem fazendo você ser você. Porque quando a gente ama, de verdade, sem o ego na frente, sem o poder na frente, a gente é a gente. A gente sente a gente, a gente sente o outro. Então, como eu alimento esse amor, né? Esse amor, gente, ele tem que ser alimentado todos os dias, né? Independente de você estar vivendo um grande amor. Eu estou falando do amor afetivo, porque é o que mais a gente sempre está buscando, sempre está procurando. Ele é dito nas músicas, né? Então, eu falo desse amor. É um exemplo que eu dou. Mas esse amor, ele também pode ser tocado por outras formas também da gente viver no mundo, né? A gente pode ter esse amor por nossos filhos, né? A gente pode ter amor pela natureza, a gente pode ter amor pela nossa família, a gente pode ter amor pelo nosso lar, pelas coisas que a gente tem. Amor, né? Esse amor que não quer como posse. É muito importante a gente entender isso. Porque quando a gente quer algo como posse, a gente já não tem mais o amor, a gente já tem o apego, o amor já foi embora. Ele já está... Ele falou, ah, deixa eu me recolher aqui, porque isso não é pra mim, eu não estou nessa, sabe? Eu não estou nessa de apego. Eu sou o amor e ponto, sabe? Eu chego e ponto, eu vou embora e ponto. É assim o amor. Ele é muito independente, ele não precisa de ninguém. E a gente sempre quer o outro para se sentir. E, na verdade, é a gente. A gente já está aqui amoroso, já está aqui na nossa essência, já está aqui no nosso, sabe? Na nossa coisa. Então, o alimentar é isso. É todo dia, é a natureza. É você com você, né? Quando você se conecta com você, quando você sente você, né? Quando você observa as suas emoções, observa os seus sentimentos, né? Observa quem você é, sabe? E sai mais da sua cabecinha, né? Dessa racionalidade de querer explicar tudo, de querer saber de tudo, né? De esperar muito, de todo. Alimentar é regar, né? Como eu sempre dou esse exemplo, quando eu rego meu jardim, quando eu cuido das minhas plantas, né? Das minhas flores, as borboletas, elas vêm. Porque quando você alimenta esse amor, você automaticamente, você expande ele fora e ele volta para você duplicado, triplicado. O amor, ele é infinito, ele não tem tamanho, sabe? Ah, eu vou amar um pouquinho, vou amar um mais ou menos, vou amar um muito. Não existe isso. O amor é grande, ele expande, ele multiplica. Quanto mais você dá, quanto mais você alimenta, você tem esse amor, assim, em grande escala. Então, às vezes, a gente, né, como eu já disse, por gente sofrer, né, nesses casos, assim, de amor afetivo, a gente deixa de alimentar esse amor. Que também, gente, traz cura para o nosso corpo. Quantos exemplos eu já vi de pessoas em hospitais, de levar, é, de pessoas irem lá, né, tipo, fazer alguma coisa, ou que sejam palhaços, fazer, né, alguma coisa para alegrá-los. É, que isso é uma forma de amar os outros, sabe? É, ou você levar um cachorro, que te traz uma certa alegria, que faz você sentir amor, né, por ele. Quantas pessoas têm seus bichinhos de estimação, né? Por quê? Porque aquilo ativa o amor que está dentro de você e cura, né? Eu já ouvi casos, já ouvi casos de depressão sendo curadas, assim, tendo animaizinhos, né? Eu não tenho, mas eu acho fofo e eu quero ter também um dia. Então, é, essas formas de amor, ela cura seu corpo. Então, essas pessoas que estão nesses hospitais, ou estão acamadas, né, por alguma doença, quando elas sentem esse amor, o organismo, ele começa a se equilibrar, as células começam a se curar, né, entre elas, elas começam a proteger aquele corpo. Por quê? Porque o bem-estar, a energia, né, o amor está fluindo, está fluindo, então tudo flui no nosso corpo, né? A gente sabe disso, a gente já ouviu falar de pessoas que estavam doentes e aí começaram a amar, tiveram um relacionamento amoroso e não começaram a ficar bem, ah, esqueci até das dores que eu tinha, comecei a melhorar porque traz saúde para o nosso corpo, para os nossos ossos, sabe? Então, gente, é isso, é alimentar, alimentar esse amor, sabe? É, não ter medo de amar, sabe? Seja qualquer coisa, sabe? Qualquer forma também de amor, ame, ame, pratique esse amor, porque quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom naquilo, né? Não é assim que funcionam as coisas? Então, vamos amar, mesmo que as pessoas vão embora, mesmo que as coisas vão embora, que os animaizinhos vão embora, vamos amar, vamos ter esse momento, né? Vamos, é, viver esse momento de amor para que um dia a gente comece, a gente relembre esses momentos e esses momentos relembrados de amor ativa mais o amor e aí a gente atrai mais pessoas amorosas, mais pares afetivos amorosos, pessoas, amigos, gente, é assim, quanto mais a gente alimenta, mais cresce, né? E mais a gente tem possibilidade de ser mais feliz, né? E esse sonhado grande amor que nós todos temos vai ser muito mais simples de vivermos, eu acredito muito nisso, gente. Então é isso, vamos alimentar esse sentimento maravilhoso que faz a gente ficar feliz, faz a gente olhar o mundo com outros olhos, faz a gente olhar as pessoas sem projeção, sem julgá-las, sem criticá-las, a gente olha elas na essência, o que elas realmente precisam, sabe? É muito gostoso isso, gente, é viver numa pureza, é viver numa sensibilidade, é viver num amor, é viver flutuando. Não é coisa romântica, é porque você é muito romântica, Pathy, não é, gente, é a realidade, nós somos seres amorosos, nós fomos criados para amar e ser amado, tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje, não se esqueçam que Deus está dentro de vocês e vocês não estão sozinhos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.